Muitas músicas do Alcírculo Vermelho, eu às vezes hesitava em saber qual é a mais bonita. Por exemplo, Dama das Camélias é alguma dessas coisas que emociona a gente e marca profundamente quem quer que a explique. Mas um dia eu ouvi a uma dos violinos, então cheguei à conclusão e respondo agora uma pergunta que nunca me fizeram. Qual a música mais bonita da música popular brasileira de todas as épocas? Para mim, sem dúvida nenhuma, é essa. Há uma dos violinos feita por ele em cima de versos que ele encontrou um dia escritos por Lamartine Bavo. É isso mesmo, Sarote. E a respeito, o jornalista Simão Cury tem uma história muito interessante para contar para a gente. Uma coisa inédita que aconteceu. Foi quando ele recebeu a visita do Calvi Peixoto na casa dele para uma entrevista. Estamos ouvindo música, brincando, e eu perguntei para o Calvi, qual é aquela música, Calvi, que te fascina, que você sempre quis gravar e não conseguiu por qualquer motivo? Olha, olha, escuta. Sim. Sinto na alma um violino, um violino que acompanha, e o meu trecho a Deus te vai por trás de uma montanha. Montanha pequenina diante os olhos meus, meus olhos são imensos, o pergunte aos lenços que me dizem adeus. Sinto na alma um violino, um violino tão sonoro, e acompanha as melodias quando eu canto e choro. Eu choro porque risos vem ao meu amor, meu grande amor, e esses versos que componho, vivem meus sonhos. Música 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 Música